No ano internacional da mulher rural, o Terra Negra traz pra você a voz da mulher do campo fazendo uma provocação de novos pensamentos, de novos desafios, provocando você a fazer essa reflexão conosco do campo. É campo e cidade, unindo para um novo desafio, para uma nova construção. Se queremos uma sociedade positiva, precisamos pensarmos juntos. Meu nome é Silvanetti, sou agricultora agroflorestal. Moro aqui na Chapada do Araripe, especificamente na Serra dos Paus Dóias, em Exu, Pernambuco. Sou mãe de quatro filhos, filha de agricultores. Minha mãe é agricultora. Nasci, vivi bastante no campo, mas também vivi bastante na cidade. Morei um bom tempo na cidade. Por onde eu passava, eu sabia que eu precisava retornar ao campo. Eu tenho minhas raízes fincadas no campo, então eu preciso retornar. Atualmente, sou presidente da Agrodóia, onde nós temos 26 famílias associadas. E aqui, nesse espaço que nós estamos, é o espaço que é a sede da Agrodóia. Daqui do lado é a nossa agroindústria. Acreditamos que a agrofloresta é fundamental, mas ela precisa trabalhar todos os momentos. Desde a questão da plantação da árvore, da formação do berço, do pôr a semente lá no berço, mas também da preparação dos produtos, que isso é o que vai nos firmar, enquanto agricultor, na questão da geração de renda. Então, sem renda, não dá para continuar no campo. Isso a gente tem bem claro. E por isso que a agrofloresta, ela está preocupada também com esse processo final, que é a produção, o beneficiamento, e principalmente o beneficiamento. Porque é ali onde você faz a agregação de valores. A gente definiu, enquanto estatuto, que o associado é a família e não o indivíduo. Então, a criança tem um papel fundamental dentro desse processo também de construção. Nós estamos vindo, fazendo esse trabalho de potencialização, onde acreditamos que é o caminho para podermos melhorar e trabalharmos e trazer um semiárido diferente. Essa construção, ela faz parte de todo esse indivíduo, dentro de todo esse ecossistema, construindo e cada um sabendo que ele tem um papel fundamental. Através da luta, da mobilização, que você consegue conquistar o seu espaço. O momento das viúvas da seca é um momento muito crucial e forte, onde os agricultores, os esposos saem daqui do campo, vai trabalhar em grandes fazendas, fazendo corte de cana ou trabalhar de qualquer coisa em outras fazendas, em outros estados. Deixa suas esposas aí com seus filhos e que muitas vezes esses esposos nunca mais voltam. E que essas mulheres ficam lá a padecer. E vai sobrevivendo aí aos trancos e barrancos, mas conquistando e ao mesmo tempo reinventando, reconstruindo a forma de viver no sertão. E a questão de pensar um semiárido diferente, um semiárido onde nós podemos viver e construir políticas, construir saídas, é fundamental. Então, acho que isso foi o que me impulsionou ainda mais a viver na questão da mobilização social, no conjunto, na parceria, nessa construção. Digamos que eu seja filha de toda essa discussão, de tudo isso que foi passando, que me impulsionou e que me potencializou a dizer é possível nós construirmos e não termos mais viúva da seca, mas é necessário nós nos mobilizarmos, ir para a rua e construir esse novo semiárido. A agrofloresta é um processo muito diverso e ele precisa se mostrar essa diversidade aqui também nos produtos. Então, não é à toa que aqui tem vários produtos e eu ainda digo, está faltando ainda. Quando trabalhamos a fruta nativa, nós trabalhamos um novo olhar, de olharmos mais diferente, de olharmos que onde nós estamos há potenciais e que esses potenciais muitas vezes nós não enxergamos. Não é simplesmente desenvolver um produto. Nós temos aqui o doce de cambuí, que a gente trabalha com o cambuí. O cambuí é uma fruta nativa da Chapada do Araripe. Ela é da família da Jabuticaba. Com ela a gente faz o doce, faz o suco, faz também o licor, o licor de cambuí e faz uma série de outros produtos. Mas aí nós também trabalha o licor do Genipapo, o doce do Genipapo, o licor da Murta, a geleia de Murta, o óleo essencial da Murta, trabalha o colorau, porque também faz parte dessa diversidade, dessa produção também. Então é um produto também que a gente faz questão de estar beneficiando. Aqui é o piqui, que também é uma fruta nativa, daqui da Chapada do Araripe. E também a gente trabalha ele na conserva. É uma forma das pessoas terem ele o ano todo. Com a extração dos óleos essenciais, a gente trabalha também sabonetes, trabalha óleos para massagens. Aqui é um óleo de citronela, que muitas vezes as pessoas enxergam a citronela só como uma planta que é repelente. E não é verdade. A citronela foi rotulada muito singular. Ela é muito completa. Há grandes possibilidades de a gente estar trabalhando no campo, de estar potencializando. É necessário estarmos atentos para a construção de políticas públicas voltadas para essa realidade, para o potencial das famílias agricultoras que estão lá no campo, que muitas vezes é enxergado como se fosse um trabalho que não tivesse valor nenhum. Nós, enquanto associação, mas principalmente enquanto mãe, vem numa luta constante de estarmos provocando nossos filhos para estar estudando, para sermos mais um que vai para lá, para as universidades, que vai preocupado com toda essa história, com todos esses potenciais, discutindo isso, mas ao mesmo tempo potencializando isso. Porque quando ele leva toda essa nossa história, ele não está levando simplesmente uma história. Ele está levando toda a nossa questão de identidade, de persistência e de existência. É a nossa história. E com toda essa diversidade que ela faz parte. Está indo para lá com todo esse comprometimento que é necessário ter, mas com essa voz, com esse empoderamento que ele precisa ir levar e levar a nossa voz. Então ele se empodera, mas ao mesmo tempo ele me empodera enquanto mulher, enquanto mãe, que também estou preocupada com isso. Se nós não fizermos um trabalho onde cada sujeito tem seu papel e cada um dele pode um potencializar os outros, não somos nada. Não adianta eu estar aqui falando simplesmente do empoderamento da mulher se eu não estiver preocupada com o empoderamento do meu filho, da minha filha que está ali, criança, e que precisa também ser construído todo esse potencial. Do meu companheiro, que também está ali, que também é uma das vítimas de todo esse sistema, que muitas vezes nos divide. E não é bem assim. Então nesse sentido a gente percebe que quanto mais nós construirmos tudo isso junto, mais empoderado, mais reafirmado, nós estamos nessa construção. Então é isso, eu acredito muito no potencial familiar, no potencial de parceria, no potencial de construção. Vivo aplaudindo de pé a força em cada guerreira. Ela que é a coluna dessa gente brasileira no meio urbano ou rural. Ela é sempre especial empunhando sua bandeira. pelas terras da Caatinga aprendeu a sustentar a família sem queixume, sem nunca desanimar, no mundo ser mãe e pai. E todo dia ela vai, sem jamais poder falhar. Há um poder sem tamanho presente em cada mulher, pois ela tem a bravura de enfrentar o que vier nesse poder concebido. Toda mulher, não duvido, pode ser o que quiser. E que palavras eu uso para as mulheres do sertão, que em plena zona rural, com a seca que assola o chão, ainda trazem grandeza, sendo uma fortaleza que nunca foge à missão. Ah, que grande essa mulher, mãe, ou o que quer que seja, traz beleza em sua alma, mesmo enfrentando a peleja, com amor no coração, toda a admiração, para a mulher, sertaneja. Vem cá, fica parecinha também. Vou ficar lá para você aparecer. Legal, olha lá, um, dois, três e... Já. Entra a família, Tchau.